fala galera que acompanha o canal prazer em lapidar você que ainda não acompanha seja muito bem vindo pessoal que está de novo a segunda parte aqui do nosso passo a passo e da lapidação do nosso brilhante é só depois de colado eu vou aqui no meu dobro tem uma marquinha não percebeu uma marquinha e aí eu vou posicionar no 96 e aqui tem outra marquinha aí eu coloco de certinho aqui na marquinha e já deixa apertado aqui no ano de 96 feito isso aqui eu solto esse parafusinho aqui para ela ficar com a traca livre tira essa parquinha aqui essa outra peça aqui da regulagem e o travador vou ter que estar trocando o parafuso aqui de prender com a traca na mesa aqui e para poder fazer o serviço mais rápido e para baixar para esse chavinho aqui ó desfogar ela lá desfogar ela lá mas eu vou tirar aqui na frente é isso tá pessoal porque hoje é sexta ainda Cheguei bastante cansado do serviço aqui Então acho que eu vou fazer só As duas Preparação aqui da pedra Formar ela As duas formações aqui E deixar pra terminar amanhã Na parte final, a parte 3 e a parte final Beleza? Se você não é inscrito no canal, se inscreve Deixa o seu like aí Aciona o seu link de notificação Pra não perder nenhum vídeo do canal Então vamos já Direto ao assunto aqui Que é formar a parte do Rondiz Abrir a água aqui Dar uma rebaixada aqui pra ela pegar E aí E aí E aí Agora eu já troquei de disco Eu tirei aquele disco 180 E tô formando aqui Ele com 1200 Pra já ficar o serviço adiantado Aqui Vou dar uma pausa aqui E mudar a posição do A posição da câmera Pra filmar melhor E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 ainda não anunciou não perca tempo já comece logo aí pessoal quem gostou aí da segunda parte do nosso passo a passo deixe o like aí e não esqueça se inscreve no canal e amanhã a gente vai tá fazendo esse esse diagrama aqui o brilhante já a gente vai tá mais descansar a gente vai fazer estudante beleza essa pedrinha aqui de cristal aqui e quem não esquece se inscreve aí aciona a notificação aí para acompanhar o nosso trabalho e aprender junto com a gente mesmo tá explicando mais sobre essa desnumeração aqui e amanhã a gente volta valeu pessoal é isso até amanhã valeu